E aí galerinha, olha aqui, olha aqui o que aconteceu com o motor, ó, pifou, fundiu, não sei o que aconteceu, parou de rodar a corrente, deve ter roçado o tamborzinho com tudo ali, ó, vamos ver o que aconteceu aqui agora, parou de rodar a corrente, o motor, vamos ver, o Juan está desamontando aqui para nós ver o que aconteceu, tirei o Juan, não, tá normal ué, não, não tá não, ó, não tá normal não, tá, olha aí o que aconteceu, vocês já viram que aconteceu um serviço desse na motosserra, de toral virabrequim, vocês já viram um serviço desse aí galerinha, se vocês viram aí, deixa abaixo no comentário aí, que eu mexo com lenha já tem uns par de dias já, eu nunca vi uma presepada dessa, nunca, 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 primeira vez, ó, tá vendo aí, ó, o Fabinho, parece que ele já vinha quebrando já, né, olha lá, só o pontinho que está branco lá, ó, não, isso aí está quebrando já faz dia já, não é da hora que está quebrando não, não tem como quebrar de uma hora para a outra assim não, mas é porque estava quebrando, alguma coisa aconteceu, eu nunca vi esse serviço, galera, nunca, nunca vi, nunca vi, está o outro ali, ó, ó, vai estar, o caminhãozinho carregamento de novo, ó, estamos se pirulitando aqui, a nossa empreitada hoje vai ser pouca lenha de novo, por conta de ter acontecido isso daqui, se o outro motor não pifar, nós tira a carga do mesmo jeito, mas se o outro der um qualquer pifadinha que o outro der, não dá para nós trabalhar hoje, mas não é problema não, eu vou colocar o virabrequim desse motosserra, vou comprar o virabrequim dele, ele, se por um acaso, eu colocar o virabrequim aqui, eu achar que o virabrequim fica mais caro do que o motor, eu compro um motor novo, pronto, simples assim, entendeu, mas acredito que, mas acredito que aqui ainda dá conserto, galera, aqui dá conserto, aqui eu faço a manutenção dele, eu mesmo desamonto, eu mesmo amonto de volta, como hoje é sexta-feira, eu vou ver se eu tiro menos lenha, para mim já correr atrás disso, e já resolver isso aqui, já comprar mais duas correntes novas, e fazer o que, né, faz parte da vida, a gente está aqui na roça, está sujeito a tudo, mas, esse serviço aqui, ó, eu nunca vi, é a primeira vez, se vocês já viram desse serviço aqui, ó, deixa abaixo no comentário, e essa daqui entrou para a história, tá, eu mexo com lenha, tem uns 10 para 15 anos aí, mais ou menos, nunca aconteceu esse serviço, é a primeira vez, mas é que nem diz aquele velho ditado, né, quando está trabalhando, tudo pode acontecer, então, o motosserra aí era novo, o motosserra era um motosserra bom, mas, não fundiu por falta de óleo, não foi falta de lubrificação, se der partida nele aqui, ele vai funcionar de novo, vou tirar até a pecinha aqui, dá partida nesse motor aí, Juan, está vendo? E talvez também galera, talvez também, não sei, talvez eu faça isso aqui lá no turno. Talvez eu dou um jeito, eu vou ver quanto que custa um virabrequim novo, conforme o virabrequim for muito caro, o original da Steel, aí eu não compro não, eu vou tentar assordar isso daqui lá no turno e arrumar ele. Agora se eu desconfiar que vai forçar muito o trem, não vai ficar um serviço 100% bom, coloca um virabrequim, porque tá aqui no mato, se quebra o motor, quebra os dois, aí acaba aqui complicando pra gente, ficando mais difícil. É mais vantajoso eu ir comprar mesmo um virabrequim, porque eu emendar isso daí, sei lá, pode ser que fica bom, mas se o original já não aguentou, será que o soldado vai aguentar? Então, fica aquele critério dos seis aí, beleza? Eu nunca vi um serviço desse, é a primeira vez. Galera, eu vou parar por aqui, vou parar por aqui, nós não estamos desanimados, nós vamos continuar metendo pau aqui na lenha de novo e chegar o bambu. Juan, põe as peças dele no lugar de volta, guarda essas coisas tudo lá dentro do caminhão então, guarda isso aqui lá dentro do caminhão, guarda isso aqui ó, guarda essa peça aqui bem guardada lá, que isso daqui depois eu vou ter que usar pra apanhar no outro também. Então, você guarda essas coisas, deixa o sábio fora, põe a tampa aqui do motor aqui ó, põe a tampa aí, guarda ele lá, nós arruma, arruma ele. Esquenta não galerinha, isso aqui faz parte da vida, tá? É um pouco de prejuízo, mas tá valendo. Então, agora eu vou ficar por aqui ó, aí mais tarde nós volta a filmar um pouco pra vocês verem aí, e daí eu faço um outro vídeo, beleza? Aí tem um chegado ali que tá querendo aprender, já começa aprendendo errado ó, ó, já de cara já começa aprendendo errado, não pode trabalhar daquele jeito galera ó, ó, olha lá ó, ó, puxando o motor, ao contrário meu filho, trabalha pra lá.